Música As investigações no Amazonas tiveram apoio da Polícia Federal do Pará. Foi na cidade de Santarém que as investigações sobre o esquema de transporte de maconha do tipo skunk em aeroportos começaram. Daí identificaram que as drogas saiam de Manaus e chegavam ao Pará, onde eram distribuídos por várias cidades do Brasil. No decorrer dos levantamentos, detectamos que, em alguns casos, as pessoas mandavam esses skunk de Santarém para grandes cidades do Nordeste ou Sudeste do país, escondidas em meio a peixes congelados. Esses peixes nos isopores escondiam a droga e enviavam via aérea. Foram nove mandatos de prisão preventiva, sendo que apenas um não foi cumprido, e quatro mandatos de condução coercitiva, sendo que todas as pessoas foram conduzidas, vão prestar os esclarecimentos e serão liberados. E mais dez mandatos de busca e apreensão que foram também cumpridos na data de hoje. A Polícia Federal acredita que o esquema da quadrilha era aliciar pessoas com acesso a empresas de transporte para facilitar a passagem de cargas suspeitas e burlar a fiscalização. O levantamento da Polícia Federal aponta que foram quase cinco toneladas de drogas no período de um ano movimentados nos aeroportos onde essa quadrilha atuou. A polícia disse que o esquema de tráfico é interestadual. Até o momento, não existe levantamento da participação de traficantes de outros países. As investigações em torno do caso não terminaram. A Polícia Federal do Amazonas afirma que são realizados dois flagrantes por semana durante as ações de combate ao crime organizado no Estado. Só este ano já foram apreendidos cerca de dez toneladas de drogas. A gente está batendo quase dez toneladas no total. Só este ano.